Então, chegada Henrique, acaba caindo, e aí o decente vai conseguir levar melhor, tentou fazer o sprayzão, e aí ele vai colocar C4 aqui no chão, mas aí o Z1 já chegou, tentou parar, o decente, não deixa o jogo acabar, consegue vencer o duelo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje são os melhores momentos das partidas profissionais CS que vocês tanto curtem. E lembrando, a BTS liberou as imagens para trazer os melhores momentos o mais rápido possível para vocês, queria agradecer a eles, e não se esquece, deixa o like e se inscreve aqui embaixo para ajudar o canal, vamos para o que interessa, são os melhores momentos, bora. Perderam um e perderam dois. No fim ficou bom para nós, viu Jão? Eu gostei, nos vezes a gente já ganhou. Vamos lá, vem o avanço, Flames, já vai tomar na cara, ó, e também o Zaiwoo, quem é Zaiwoo? Essa é a grande pergunta do servidor, Vini, decente, é baile, é baile. É, é a Copa de, que Copa que nós ganhou da França? Conseguiu vencer o seu Major também, olha o pezinho, o proféu é para o seu H, para renovar a smoke, tem pressão, a passagem, o James consegue a eliminação, cai também do No Way, mas aí a abertura, decente, da base, vai chegar, de base, ele acertou o HS. Primeiro pontinho, primeira armada para eles, mas o importante é, a Imperial consegue guardar esses dois armamentos, o Henrique vai ter a WP no próximo, o Nico, e ele pode fazer muita diferença, a gente sabe como que a WP... De MP9 apenas, e aí vem a passagem, é, aí o Henrique não erra, e ele vai buscar o Flames também, a abertura do No Way, que maravilha! O Spinks, na chegada do Messi, ele consegue a finalização, Rubo Feltz, dois jogadores ali no bestiário, agora para a equipe brasileira, 4x2, o Messi tem a quebra da smoke, 40 segundos, vai a subida do decente, mas o Spinks está ligado na possibilidade, vai acabar caindo nas mãos do Vini, consegue a finalização, e aí deixa tudo para o Messi resolver com 44 de HP. Foi o principal, né, ele não atirou, não se desesperou, e conseguiu ali, depois fazer duas que os importantíssimas, Henrique já começa quente, mostrando por que veio. Nice, bora, caralho! É isso, ó, esse é o decente que a gente quer ver muito hoje, hein! Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né, mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila! Vamos lá, sem AWP ainda no Zayu, quanto mais segurar melhor! O Pelps acabou caindo no pezinho, né, o Zayu se escutou! E aí o Mahez também, que ótimo! Eu ia falar do Capitão Bagri, mas era do Capitão Pino. Olha aí, vem a pressão pra cima do Vini, ele segura o spray, mesmo cego, decente! Transferiu a bala, dois jogadores na conta dele! E agora, 2x2, honesto. Smoke, vai colocar C4 no chão. Será que essa Molotov não vai queimar? Acai esbona muito, dano pra cima do Apex! O Henrique tava sofrendo, vem o Apex na curta distância, e aí, no way! E aí, no way! Já viveu essa situação diversos lobbies, hein! Diversos lobbies! Ele vence o primeiro! Tem Smoke, mas não tem kit, cara! Não tem kit, começa a precisar acelerar, né? Não sei se o Vini tinha um kit ali embaixo. O tempo não é a favor aqui do no way. Então ele vem, já sabe da posição do adversário. E agora, vai pro clique. Spinks, na tentativa, sobe! Baila o no way! Mas, infelizmente, não vai conseguir desarmar a C4. Não sei nem se sobrevive. Não sobrevive o Jão. E aí, os 10 jogadores eliminados no servidor. C-Gamer, Skin, Sticker. Tá legal demais! Não deixa de descer a página aí na Twitch e conferir, belezinha? Enquanto isso, e a equipe da Vitality, então, passa à frente. Cara, mas vai se portando como grande, né? Vai jogando como grande aqui. Só que daí entra o fator leitura, né? Entrou o Apex entrando de novo no bombe certo, ó. E o Flames seria o camisa 9 da equipe? Eu acho que é. É o matador, é o matador. É o camisa 9, o matador. Agora, forte pra B, a equipe da Vitality vem jogar pra A. Então, assim, tá ciente, né? E aí, o decente, ó, vai levar dois jogadores. Consegue ficar com a K47, pelo menos, por enquanto. Diga lá, e o Jão? Não, e só sobre os números que você trouxe também, né? Pode não ser tão favorável assim pra Vitality, mas tem que dizer que o peso do número da Vitality é muito maior do que o da Imperial, né? Certeza! É, a Vitality joga com... Ontem a Imperial usou e... Trouxe, olha o Henrique. O Flames entrou na mira, de novo, né? Desmerecendo. E aí o Vini, junto com o decente, consegue a finalização. Inclusive pra punir essa economia do Imperial, né? Ó, que bala do Sphinx, hein? E aí vira um 4x3. Começa a execução. Tem Molotov pra cima do Vini, ele tenta se esconder. Vai tentando sobreviver. Saiu na entrada decente. Que bala, mas aí o Sphinx. É o margo. É o 10 de Israel. Vem chegando pra colocar C4 no chão. Não tem granada de... O No Way começa a fazer a sua abertura. Tem a gaizona. Boa, No Way. Consegue a primeira kill. Vale levar também o Sphinx! Belíssimo round dele! No Way garante as duas eliminações e o ponto é brasileiro, Yuji! É, eu sabia que seria difícil... Rapaz! Olha o No Way! Ai, ele... Tá tremendo pro... Pro No Wayzão! Não tem jeito, né? Tem a flashbang, ó. Conseguiu virar ali o Phelps. Henrique trouxe uma de volta. Vem o vinho de galas pra cima do Phelps. Ele consegue escapulir. Henrique vai ficar numa situação delicada. Tem que se movimentar. Abertura. O Flashbang vai pra cima. Sphinx, consiga a ação. Henrique leva mais um jogador. Do caminhão, o decente aparece pra dar uma esperança. Mas aí o Apex, ó. Olha o que vai aprontando o Apex. E aí era o decente no clutch. Mas o Zayu encontra... E aí o Spinks já tá aqui, ó. E aí o Spinks já vem. E aí o Spinks está poucas. Mas o decente dando a cobertura. Acaba sendo eliminado o Phelps. Chega pra auxiliar. Olha o Flames. Isso aí é jogada na sorte, né? Tá aí o U. Vai tentando achar o tapzinho. Ele busca a mira, Phelps. Não troca. É diferente. É diferente com o Phelps. Mas aí vem o Messi. Agora o jogador já sabe do posicionamento dele. Eu não hei. Abre pra levar a melhor e garante o quinto ponto. Contra a equipe da Vitality. Pontaço brasileiro. 7x5. Fim. De primeira metade. E o João? É, uma primeira metade onde já tinha resumido muito bem. Então tá bom. É, a B nesse time é um pouquinho mais fraca. Caraca. Olha a Flashbang. Perfeitex no Apex. Consegue duas eliminações ali o Spinks. E aí agora na distância o Zayu. Toma uma bala. 22 HP pra ele. Tem a modificação. Chamou pra duelar. E aí o avanço pra cima do Spinks. Decente. Faz a kill. Mas o Zayu leva dois jogadores. E agora a Jacá. 53 segundos. Ele tem aposta C4. Vem abrindo no detalhe. Pra cima de um jogador. O Messi fica... E aí ele vai chegando, hein? Vai chegando. Mas já chegou também a tropa, né? E aí o Messi já causa muito dano pra cima dele. E aí tem um jogador aqui. Pinou a Bex. Vai tomar na cara. Mas aí o Messi abre pra fechar a conta e garante ponto. Porque o Rontem perdeu também o seu primeiro jogo. Agora já vai perdendo de novo o primeiro jogo aqui no dia. O Faze também caindo pra esse 1-2, cara. Que 1-2 bagunçado. Sacadíssimo. Olha a Molotov do Apex. No Way. Decente. Duas eliminações do Vini. Boa entrada. Avança a Smoke. Consegue a transitação. Aí o Molotov. Vai cair também o Apex. Bom trabalho do Vinão. Cara, jogo curioso. O Zayu não pegou a WP. Acho que nem um round, né, ainda. Verdade, verdade. Tomando os dois lados, né. No TR eu até entendo um pouco, tá, Nico. Às vezes a economia não ajuda. E também quer propor uma velocidade maior, né. Então, num prêmiozinho ali individual, tá, cara. Aquele top 1 ali da GLTV. Enfim. Ser o melhor do mundo. Em alguns dos anos ali que ele foi dominante, né. Em relação a títulos, cara. Porque, beleza. O Simple jogou muito bem. O Zayu também, mas... E aquelas tralhes fez. Também passa muito pelo que o device... Pela WP do homem, né. Eu acho que ele merecia. Não é à toa, né. Sou muito fã, cara. Sou muito fã. Gosto muito também. Só gente boa, hein. Que a gente tá falando por aqui. Vamos ver. Abertura do Pelps. Pezinho. Bom timing de pezinho aqui. O Spinks. O Descente tá no sentido aranha aqui. Sentiu que o Apex tava vindo. Realmente se concretizou, cara. Iluminação. Conseguiu aqui o Sino Apex. Mas aí o Spinks já tá falando. Difícil, hein. É Spinks e Zayu sobrando. Que loucura. E o Zayu, ele pode tirar uma eagle da cartola. Chega a cobertura. Bela bala do jacaré. Pra cima do Spinks. E aí o Zayu faz a primeira eliminação. Pouco tempo. Olha o tempo. Precisa colocar C4 no solo. E aí? O Henrique não tá suspeitando. Pegou uma K47 aqui o Zayu. Ele fica no aguardo de uma possível movimentação, né? Cadê esse cara? Cadê o Henrique de número 1? E o Jaca paradinho. Tentando valorizar. Vai pra abertura. E o Zayu... Venso duelo! IPC Game. O Stickers. Skins. Tá bonito demais. Tem um bannerzinho. 12. 12 a 1 para a equipe. É a P. Flames e o Mezes. Zayu consegue derrubar o jacaré. Cai a C4. E aí 14 segundos. Vai ter que salvar. E o Jão... 14 segundos. Vai ter que salvar o armamento. E a equipe da Vitality chega ao 11º ponto. De novo, o Spinks com 2 kills. Muito confiante. Botando a mira pra cima dos brasileiros. Ainda vai perder aqui os 2 armamentos. Depois... Vai ser 13 e 9. 13 e 10. Eu acho que seria um placar grande. 7 e meio. Olha o Zayu aí! Que dupla, hein, cara? Isso aí é... Gostador. Esse cara é bom demais. Bom demais da bola. Tem abertura. Ele, hein? Duas eliminações pra ele. Chega a 23 kills na partida. Henrique consegue fazer a troca. 54 segundos o Vini. De Galilzona. Ele abre e derruba o Apex. Na passagem. O Vini vai ser encontrado. O Vini foi fazer uma molotov e acabou sendo encontrado. E aí vem o decente. Não percebeu. Não sabia do jogador ali. O Flames. Acaba sendo eliminado. 2x2 agora. Então... Chegada, Henrique. Acaba caindo. E aí o decente. Vai conseguir levar melhor. Tentou fazer o sprayzão. E aí ele vai colocar a C4 aqui no chão. Mas aí o Zayu já chegou. Tentou... O decente! Não deixa o jogo acabar! Consegue vencer o duelo. Somente ele, na real, viu, cara? O restante ele tá mais no team play mesmo. E fazendo a sua. Mas quem tá realmente destacando é o Spinks. E aí o Spinks pulou, hein? Ele pulou na escada ali. E aí o Vini venceu o duelo. 4x3 do placar. Vamos ver. Com certeza eles iam ali causar muito pra Imperial fazer esse slant. Como foi B, eles optam por guardar esses três armamentos. É aquilo, né? É muito acertada, viu? Sombra entrou primeiro. Aí ele vai pra abertura. Diga ali. Essa arma é tenebrosa, amigão. E você também. E aí o No Way, monstro, consegue fazer a kill agora. Vantagem numérica pra equipe brasileira. Vamos ver aqui o Apex. Tá com aquele pezinho chato aí. Uma granada aqui. É uma smoke. Deixa a incendiária e se movimenta. 35 segundos. Tem que ser no desespero. Daquele jeito. E aí o Apex acaba vencendo o duelo. Cai na sequência. Nas mãos do No Way. Spinks puxou a Zeus. Toma. Bobô. Vai cair nas mãos do Vini. A C4 pode chegar. Na sequência do Henrique. 20 segundos. Movimentação do Zaiú. Nem ele entendeu absolutamente nada do que tava fazendo ali. Às vezes é isso, né? O cara parece um gênio. Ele faz qualquer coisa ali e a galera fala Pô, nossa. E dominando bonitinho, né? Não tendo muitos gaps. Tem dando aqui no Henrique. Vai vir o flash. Vai vir o flash. E aí o Spinks. Aí ele abriu. Levou três. Quase virou de USP. Ainda levou o No Way. Complicou demais o round pra equipe brasileira. E agora vai ser na genialidade do Henrique. Vai ganhar mais segundos valiosos. O Zaiú vai chegando nas costas. Flash bem empopado. O Apex teve que se movimentar. O Henrique fica preocupado com as costas. Abertura. Apex leva o primeiro jogador. Já sabe de onde vem o segundo. No Way derruba dois. Só que ele nunca vai esperar o Zaiú vindo nas costas. Tem a posse da C4. O tempo vai ficando escasso. O clique efetuado. E aí agora é só o Zaiú finalizar. É, não precisa comemorar tanto assim também não, né? A gente deu uma moral aqui, né? A gente deu uma moral e tal. E aí, curtiu o vídeo? Espero que você realmente tenha gostado do vídeo. Não se esqueça, se inscreve. Deixa o like pra trazer mais conteúdos como esse. As estatísticas do jogo vou deixar aqui em cima. Caso você queira, pause e analisa. Fechou? Te espero no próximo vídeo. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau, tchau.